Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata. Até porque erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-feira com um resultado diferente no domingo da eleição. Interessante. Estava aqui atento, assim como você que nos acompanha pela rede social e pela rádio AGFM, a essa matéria. Veja que há um conflito de opiniões. O senador Marcos Duval tomou essa iniciativa lá no Senado para criar uma lei, um projeto de lei com o objetivo de punir os institutos de pesquisa se na quinta-feira ele dá lá uma pesquisa. E no domingo, após o resultado ser auferido das urnas, se o resultado for 2% além da margem de erro, aí puniu o instituto de pesquisa. E essa é a iniciativa dele. Mas você viu, o próprio líder do governo discorda de que há de haver uma investigação, há má fé dos institutos de pesquisa. Ele discorda que há uma má fé dos institutos de pesquisa. E o presidente do Senado, o senador Pacheco, ele disse que é preciso tomar qualquer tipo de medida após o segundo turno, do ponto de vista jurídico e também para que se preserve os institutos de pesquisa. Aí ele disse, vamos repetir o que ele mencionou aqui, pode sim haver uma pesquisa totalmente legal, feita de forma correta na quinta-feira dando resultado, e no domingo ser diferente. Então há um conflito de opiniões. E eu quero saber a opinião do nosso comentarista político, João Francis Lee. Produção, já estamos com o João Francis Lee aí preparado? Francis Lee, tudo bom? Boa tarde para você. Muito obrigado por estar presente aí na redação e poder falar sobre esse assunto. O assunto é institutos de pesquisa. Após o primeiro turno, após os resultados em alguns estados, inclusive terem sido divergentes, divergentes, muito divergentes, aliás, houve, sendo levantado, inclusive pelo candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro e os seus apoiadores, a necessidade de punir os institutos de pesquisa. Qual é a sua opinião, João Francis Lee? É preciso mesmo punir? É preciso acompanhar? Como é que você vê esse assunto, esse debate sobre os institutos de pesquisas? Qual é a sua opinião? Boa tarde, João Francis Lee. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da rádio AGFM. E boa tarde, internautas. Ricardo, isso é um assunto que, nessa eleição, no último pleito do dia 2 de outubro, foi muito discutido e questionado. O que acontece? Na eleição do último dia 2, antes da eleição, alguns institutos de pesquisa, eles colocaram na última semana os percentuais dos candidatos, vou citar um exemplo aqui, que apontava que o presidente Lula, ou ex-presidente Lula, ele pontuava acima do, não é do permitido que eu posso dizer, mas com um percentual possível de se ganhar no primeiro turno. E onde o atual presidente Bolsonaro, ele pontuava com 34%, e o Lula, ele pontuava com 48%, 49%, e chegou, nos últimos dois dias, sair pesquisa apontando ele com 52%, onde o resultado apontou uma diferença não tão expressiva como apontava as pesquisas. E isso tem levado questionamento para muitas pessoas. Vou citar um exemplo aqui também, que é o mais gritante, que eu acho que isso aqui está movimentando esse cenário, em questão dos institutos de pesquisa, foi o resultado de São Paulo, onde apontava o candidato a governador Haddad, com um percentual de quase 50%, e o candidato Tarcísio de Freitas, com 27%. E o resultado foi totalmente ao contrário. O Haddad, ele foi para 43%, e o Tarcísio, ele foi para quase 50%. Então, esse foi um resultado que surpreendeu até os próprios institutos de pesquisa. E isso tem movimentado a Câmara dos Deputados, movimentado o Senado, e estão criando um mecanismo, agora, para punir aqueles institutos de pesquisa que fazem uma pesquisa tendenciosa. Esse é o foco. Aquela instituição que faz uma pesquisa para o candidato A, e, consequentemente, esse candidato A tem um percentual elevado nesse número de pesquisa. E o que acontece? Acaba esse instituto fazendo essa pesquisa, sendo divulgado, e isso acaba induzindo o eleitor a achar que, ah, eu vou votar em quem está vencendo na pesquisa. Isso acaba induzindo o eleitor a votar naquele que tem mais chances de ganhar. E é isso que eles estão analisando, e acham que os institutos, por fazerem essas pesquisas, podem estar induzindo ao seu cliente. Isso é uma coisa que está sendo muito debatida na Câmara dos Deputados e no Senado agora. Interessante, realmente. E, na sua opinião, João Francisco, acontece mesmo? Tem instituto, na sua opinião, que usa de má fé para induzir o eleitor e ir colocando números em reais? Ricardo, eu acredito que existem instituições de pesquisa que elas não têm a credibilidade aceita no meio político. Eu acho que a população é ouvida, ela é ouvida, e, ao mesmo tempo, ela... Como é que eu posso dizer? Ela é usada para que eles traçam os números que eles almejam. Essa é a questão que a gente imagina e que o meio político, ele questiona. Porque o instituto, que faz uma pesquisa para o candidato A, que ele pontua bem, outro instituto, ele faz uma pesquisa para o candidato B, e esse candidato B fica à frente do outro candidato. Então, é uma pesquisa clara, sensata, ou é uma pesquisa de interesses, por interesses? Então, é isso que eles estão questionando, e, diante do gritante erro de análise, eles estão começando a averiguar isso aí. E é importante, porque, às vezes, um candidato, ele imagina estar numa pontuação, porque ele contratou uma empresa de pesquisa e acha que tem chances reais de ganhar, e, ao mesmo tempo, ele, quando chega no resultado, ele tem uma grande decepção. Porque o político, ele sente o fervor nas ruas, porém, os institutos de pesquisa têm os mecanismos de cálculos que podem dar uma probabilidade de chances de aquele candidato ganhar. E aí, ele aposta mais, ele acredita mais, e cria-se uma falsa ilusão. E é isso que eles estão querendo trabalhar e buscar, é claro, aquela empresa, aquele instituto de pesquisa que estiver usando esse meio com má fé, ela será punida. É verdade, John Francis Lee. Eu até, junto com o Kleber, o Kleber aqui, apresentando o programa, eu comentei sobre isso, os institutos de pesquisa, eles não fornecem apenas informações na política, eles fornecem para o meio publicitário. E os próprios políticos têm os seus próprios institutos de pesquisa que eles contratam na campanha e vão todos os dias fazendo pesquisa para sentir como é que foi que o pessoal recebeu o programa eleitoral da quinta-feira. Aí hoje, na sexta-feira, roda ali uma pesquisa. E eles vão acompanhando também. De modo que, quando o instituto de pesquisa solta por meio de um veículo de comunicação um resultado que está muito diferente do que eles auferiram, eles podem ir lá no TSE ou no TRE e entrar com um pedido de reparação ou de suspensão da divulgação daquela pesquisa, foi o que aconteceu aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas, se eu não me engano, acho que mais de uma vez o candidato Collor e o candidato Rui Palmeira, eles entraram na justiça para que não fosse divulgada determinada pesquisa ou tirasse do ar ou fosse punido o próprio instituto porque eles entenderam que a metodologia, a metodologia usada os desfavoreciam, não eram compatíveis com a realidade. Então, essa preocupação com respeito aos institutos de pesquisa realmente é uma preocupação real. Existe mesmo essa preocupação e está surgindo, não é, John? John Francis Lee, está surgindo muitos institutos de pesquisa. De vez em quando, a gente se depara com uma manchete em um veículo de comunicação falando do resultado de uma pesquisa de um instituto que a gente nunca ouviu falar. Então, qual é o critério? Qual é o critério? Tem algum critério para que o instituto seja aprovado ou não pelo TSE? Essa lei, se esse projeto de lei depois de uma discussão aprofundada surgir para regulamentar isso, ao meu ver, não estaria agindo de uma forma ruim. Estaria apenas assegurando que o devido processo legal e eleitoral não seja utilizado de má fé, não se utiliza de má fé para enganar o eleitor. John Francis Lee, muito obrigado por sua participação, por sua opinião e sempre que for possível vamos estar lhe solicitando. Teremos na próxima semana o início de debates aqui em Alagoas e você vai sem dúvida estar com a gente para dar a sua opinião. Obrigado, Ricardo. É uma satisfação imensa estar participando mais uma vez falando sobre política. Eu faço comentários do que acontece sobre a política e demais setores e estou aí à disposição. A hora que precisar estamos aqui e para a próxima semana estarei aí passando a informação do que aconteceu no debate presidencial e no debate do governo do estado de Alagoas que acontecerá também na semana que vem. Muito bem, então estamos atentos a tudo que acontece na política em Alagoas e também no Brasil e vamos trazer para você sempre uma análise notícias em primeira mão. e aí A CIDADE NO BRASIL